Fiz uma viagem pro Japão, conheci uma japonesa no poteiro Japonesa só perversa querendo jogar xereca Só, 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 só do Luanzinho, DZL que tá no comando dele E caralho, esse é meu mano de DRTC Peito, respeita, filha da p... Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Que o CRI é tão preparado pra comer sua busca Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Que o CRI é tão preparado pra comer sua busca Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Que o CRI é tão preparado pra comer sua busca Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Aê caralho, esse é meu mano de DRTC Peito, respeita, filha da p... Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Olha ainda enfeita, brota aqui na treta O CRI é tão preparado pra comer sua busca Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Que o CRI é tão preparado pra comer sua busca Olha ainda enfeita, brota aqui na treta Que o CRI é tão preparado pra comer sua busca A CIDADE NO BRASIL